Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, sou o Sando Sampaio e no vídeo de hoje vamos falar sobre design e Photoshop. Eu vou dar algumas dicas para deixar as suas artes mais atrativas e eficientes. Eu vou abordar os princípios básicos de design, ao tratamento de imagens e a composição final das peças. Isso vai ajudar as suas artes a serem mais compreendidas pelo seu público. Pode ser impressa ou nas redes sociais e assim vender melhor os seus produtos e serviços. Gostaria de pedir a sua inscrição para me ajudar a continuar esse trabalho e fazer o canal crescer. E um like para divulgar esse vídeo, alcançar mais pessoas como você. Vamos para o vídeo? Eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira eu vou falar sobre design e na segunda parte nós vamos tratar uma imagem e montar uma arte. Isso serve para qualquer tipo de área, pode ser odontologia, barbearia. Os princípios são sempre os mesmos. O que vai diferenciar é o tipo de público que você quer comunicar. Mas afinal, qual é a função do design? Primeira coisa é identificar. Segunda, informar e instruir. Terceira, apresentar e promover. Mas principalmente é facilitar a leitura e a compreensão do seu material para o seu público. Quando pensamos em Coca-Cola, você acha que a Coca-Cola vende refrigerante? Na verdade, o que ela faz é reúne a família e principalmente o sentimento de felicidade. E quem é que não lembra do Natal quando vê alguma coisa relacionada à Coca-Cola? Ou por exemplo, a Harley Davidson. Ela não vende motocicleta, e sim um estilo de vida, um espírito de liberdade. É isso que queremos comunicar com as nossas peças. O que nós estamos vendendo quando você trata de design? Você quer mostrar alguma coisa para o seu público? Você quer comunicar com o seu público? E isso vai te ajudar a melhorar as suas artes? Vocês acham que o meu canal é sobre Photoshop? Não, é fazer com que vocês se tornem profissionais diferenciados e se destaque no meio de muitos outros. Nesses vídeos aqui eu coloco 25 anos de experiência, então eu quero passar as melhores dicas para que vocês se destaquem nessa área. Quais são os princípios básicos? Eu vou abordar 5 princípios. Existem muito mais princípios. É uma área que você tem que estudar. Mas o que eu vou passar aqui pode te ajudar principalmente a montar uma arte bem mais atrativa. Quais são os princípios básicos do design quando a gente pensa em fazer um layout? Por exemplo, contraste, repetição, alinhamento, proximidade e equilíbrio. Olha só como o alinhamento, aqui eu deixei desalinhado essa palavra, como ele já torna algo mais estranho. Isso é uma coisa que comunica. Então vamos abordar um pouquinho sobre cada um. Contraste. O contraste, nem sempre a gente pensa que o contraste seja só de cor ou de luz. Ele pode ser um contraste, ele pode ser relacionado a formas, ele pode ser relacionado a tipo de fonte. Como eu tenho aqui uma fonte em bold, eu tenho uma fonte em light, eu tenho outro tipo de fonte. Isso aqui também é contraste. Isso diferencia a sua leitura, indica para o seu público aonde que ele vai ler primeiro, o que ele vai ler a seguir. Isso vai ajudar na melhor compreensão do seu material. Eu também tenho contraste de cor, quando eu tenho uma paleta de cor definida. E isso vai me ajudar também a identificar o contraste nas suas peças. Repetição. O que a repetição pode fazer? Por exemplo, eu criei essa marca aqui para a Fernanda. Então aqui eu tenho cores, que elas se repetem, estilo de letra. Quando eu fiz essa pasta, eu usei aqui as cores, as paletas de cores se repetem. Eu usei o grafismo de apoio, que é o símbolo que ele se repete também. No cartão de visita que eu tenho aqui, as mesmas coisas. Eu tenho o símbolo que se repete, eu tenho as cores. A paleta de cores é bem definida, estilo de letra. Isso tudo ajuda com o teu público, ele consiga identificar. Se você tem uma paleta de cores definida, isso pode ajudar bastante. Alinhamento. Aqui é um dos casos bem mais interessantes. Quando a gente fala de alinhamento, no caso daqui eu tenho os ícones alinhados, eu tenho os tês. Esse alinhamento nem sempre precisa ser centralizado. Ele pode ser à esquerda, ele pode ser à direita. Pode ser centralizado. Então isso também ajuda a deixar o teu material mais organizado. E às vezes o alinhamento nem sempre ele precisa ter uma linha visível para que você enxergue os objetos. Por exemplo, às vezes a gente tem num cartaz, a gente tem uma área de respiro. Eu vou mostrar isso em outros cartazes. Proximidade. Aqui é interessante, por exemplo, eu tenho esse cartão de visita. Eu criei aqui só para a gente ilustrar. Proximidade. É deixar os objetos que são iguais mais próximos. Isso torna a sua leitura muito mais fácil. Eu vou juntar o nome e a profissão que são parecidos. Ali o contato e o site também são bem parecidos. E os ícones que também são bem parecidos. Então eu vou deixar ele com uma leitura um pouco mais legível. Estando mais juntos. Equilíbrio. Eu peguei esse cartaz aqui do Tron. Então a gente pode ver aqui. Aqui só usando a regra dos terços. A gente pode ver que só os personagens ocupam dois terços da imagem. Cada personagem bem centralizado. Então eu vou ter uma divisão aqui no centro. Que eu consigo identificar cada personagem. É usar, por exemplo, o título aqui. Então ele está em um terço. E os personagens estão em dois terços. Então eu tenho um equilíbrio aqui. De uma proporção maior de importância para o cartaz. Que na verdade são os personagens. São princípios que vão me ajudar. A que eu possa trazer uma arte com um pouco mais de entendimento para o meu público. Vamos para o Photoshop agora. Aqui eu tenho uma arte que a gente fez aqui para o natatório. E aqui eu posso ver algumas coisas. Por exemplo, proximidade. Eu vejo que eu tenho uns ícones, alguns textos que são iguais. Então eu deixo eles juntos. O que mais? Repetição. Eu tenho os corações aqui que se repetem. Então eles estão juntos. Contraste. Eu tenho um estilo de fonte menor. Eu tenho uma fonte diferente. Não é uma fonte mais cursiva. Então isso também ajuda a dar um pouco mais de leitura. Aqui, essa do feed. Eu tenho alinhamento. Eu tenho contraste de letra. Isso ajuda a ter um entendimento melhor. Depois eu tenho alguns cartazes também. Quando você pega um cartaz. Por exemplo. Eu fiz um... Eu vou deixar aqui no card. Que eu fiz um... Um vídeo sobre grids. E esse vídeo é bem legal. Porque a gente pega vários cartazes. E a gente usa uns grids. Para ter um entendimento melhor das artes. Então aqui. Eu tenho um retângulo áureo. Olha que interessante. A combi está certinha aqui. Está bem no ponto de ouro aqui também. Olha como ela está dividida. A menina está bem na linha. Então eu consigo ter uma leitura e uma distribuição melhor. Eu tenho um respiro aqui dos lados. Para ter uma área. Que não vai ter... Se o caso for impresso. E não vai cortar isso aqui. Vai ter uma leitura melhor. Então se eu usasse por exemplo. Uma regra dos terços aqui. Olha como é que ficaria esse cartaz. Outro cartaz aqui também. Nesse aqui se eu usasse a regra dos terços. A minha personagem. Ela está bem centralizada. O nome também está bem centralizado. Mas se eu usar uma... Um retângulo áureo. Olha que legal. Eu tenho aqui a mão dela. Exatamente nessa linha aqui. E eu tenho aqui uma diagonal sinistra. Que pega exatamente na ponta da espada. E tem o formato aqui. O ângulo do braço dela. Então nada é feito por acaso. O que eu tenho aqui? Eu tenho contraste de letra. Eu tenho contraste de cor. Eu tenho aqui repetição. Proximidade. Eu tenho repetição de cor. Do amarelo. Repetição do vermelho. Aqui eu peguei um... Esse grid. Está bem certinho aqui. Os dois terços. Eu tenho uma diagonal sinistra. E uma diagonal barroca. Então... Olha que interessante. Eu tenho dois terços da imagem. E agora vamos pegar essa imagem aqui. E vamos tratar. E vamos montar a nossa arte. Então vamos criar a nossa arte aqui. Coloca em Create New. Eu posso pegar qualquer uma dessas... Desses tamanhos aqui. Eu tenho uma... Já uma arte salva aqui. 1080. Espaço RGB. E Adobe Color. E então se você quer saber um pouquinho mais sobre perfil. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Então vou dar um Create. Ok. Agora eu vou pegar a ferramenta Move. Que está aqui dentro. A ferramenta Move. Eu tenho a ferramenta Artboard. É só dar um Shift V. Que ele vai trocar. Ou clica e segura. Você pode trocar. Então eu vou clicar aqui. E vou clicar em Mais. E vou criar uma Artboard agora com 1350. Que é outro tamanho de feed para Instagram. Segura aqui e clica. Eu vou ter agora um 1920. Que é para Stories. Pronto. Eu já tenho três Artboards. Nós vamos criar só uma. E depois eu vou passar as artes para essas duas aqui. Para economizar tempo. Então aqui eu vou colocar 1080. Aqui 1350. E aqui 1920. Então nessa art a gente vai buscar contraste, repetição, alinhamento, proximidade, equilíbrio. Tudo aquilo que a gente já falou no começo. Então eu já tenho aqui uma tabela de cor criada aqui no meu Swatch. Eu posso criar essa tabela a partir aqui do Adobe Color. Eu posso vir aqui e criar essas paletas. Criar a cor. Posso escolher qual é o tipo de cor que eu quero criar. E salvar dentro do meu Photoshop, Illustrator. Ele salva na biblioteca. Então eu vou trabalhar com essas cores. Meu fundo vai ser verde. E agora eu vou criar umas guias aqui. View. New Guide Layout. Vou trabalhar com a regra dos terços para ser bem mais simples. Ok. Vou colocar mais uma linha guia aqui para me ajudar a centralizar e ter uma área de respiro. Vou colocar 980. 980. Ok. Só vou colocar aqui um pixel. Dentro do centro. Eu vou puxar essa guia. Daí eu já fico alinhado. E não preciso desse quadrado aqui. Só para ele fixar melhor. Pronto. Já tenho as minhas guias criadas. E agora vamos jogar os nossos elementos aqui. Aqui no Illustrator eu já criei os elementos. Então eu só vou copiar e colar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Eu vou colocar aí Smart. Porque se eu quiser alterar no Illustrator eu posso. Ok. Jogar aqui dentro em 1080. Posso dar um Ctrl T. Já vou colocar aí no local que eu quero. Vou botar esse pivô aqui. Seguro Alt. O Option. E aí ele vai puxar sem distorcer. E vai ficar fixo naquele ponto. Então aqui já está alinhado. Próximo elemento. Vou pegar esse aqui. Ctrl C. Deixa eu ver. Jogar aqui. Deixa bem certo. Seguro Alt. Diminui. Vou duplicar. Ctrl T. Vou colocar aqui embaixo. Vou puxar o pivô para cá. Seguro Alt. E pronto. Se caso se eu não estiver vindo já pela proporção. O que você faz? Você tem que clicar nessa corrente aqui. que ele vai ficar habilitado. Ou só segurar o Shift. Se ele não tiver aquela corrente habilitada. Enter. E agora eu vou criar minha elipse. Vamos pegar aqui essa ferramenta. Elipse. Tirar essa borda. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui. E pronto. Vou botar branco. Clica aqui. E branco. Vamos no Illustrator. Com esses traçados. Ctrl V. Ok. Seguro Option. Alt. Diminui. Agora aqui. Menos 35. Ctrl T. E vou colocar aqui. E vou colocar para baixo. A ordem que você cria seus layers. Por exemplo. A elipse ficou em cima. Desse grafismo. Então. Esse grafismo vai estar por baixo. E agora vamos trocar as cores. Primeira coisa que eu vou trocar. Vai ser a cor. Dessas linhas. FX. Color Overlay. E vou pegar. Esse aqui. Ok. Esse aqui. FX. Color Overlay. E vou colocar branco. Ok. Ok. Agora. Quando eu estou na ferramenta Movie. Se eu digitar qualquer número do teclado. Vai mudar a opacidade. Então eu quero que ele fique com 25%. 2. 5. Pronto. Se eu estivesse na ferramenta Carimbo. Ele mudaria a opacidade do Carimbo. Então aqui ele só mudou a opacidade. Porque eu estava na ferramenta Movie. Agora. Vou trocar a cor. Desse grafismo. FX. Gradiente Overlay. E agora. E agora. Vamos trocar as cores. As cores que eu quero. É esse lilás aqui. E aqui eu quero. Esse aqui. Posso puxar um pouco mais para cá. Ok. E aqui eu posso controlar a rotação. e a cor que mais predomina. Ok. Tá bom. Vamos trocar aqui. Acho que esse magenta vai ficar melhor. Se for magenta puro. E. Colocar. Zero. 100%. Outro elemento que eu vou duplicar. É essa esfera aqui. Nós vamos usar ela para usar. Vamos usar ela para colocar uma data depois. Esse é outro elemento de repetição. Só que aqui eu vou usar esse mesmo gradiente. Clica aqui com o botão direito. Quer saber um pouquinho mais sobre a ferramenta Movie. Eu vou deixar o link aqui nos cards também. Então aqui ó. Vou duplicar. E vou jogar para cá. Modificar ele aqui. E vamos mudar para radial. Centraliza aqui. E aumenta o espaçamento dele. E aqui. Joga para o lado. Tá bom. Agora vamos colocar os textos. Os textos também eu já deixei pronto. Aqui para facilitar. Na nossa criação. Então aqui ó. Summer. Vou colocar o Summer aqui. Ele vai ficar em cima de tudo. Coloca aqui. Quer saber um pouquinho sobre layers também. Eu vou deixar um outro card aqui. É. Outra parte de baixo. Então aqui ó. Eu já tenho. Contraste de letra. Contraste de cor. Agora vamos colocar aqui. Summer Party aqui. E também. WhatsApp. Deixa eu pegar os ícones agora aqui. Vamos ser o Behance. Pode ser o Instagram. E o WhatsApp. E agora eu só vou alinhar aqui. Para trocar a cor. Vou clicar aqui. Color Overlay. Branco. Ok. E ali só leva para o Insta também. Branquinho. Branco. Seleciono os três. Vamos alinhar. Alinhar a linha. Ctrl T. E diminui. Vou jogar aqui embaixo. Diminui aqui. Ctrl T. Diminui mais um pouco. E agora vamos organizar aqui. E o Summer vai aqui. Duplicado. Segura o Option. O Alt. Shift para carregar. Alinhado. Pronto. Então aqui a gente já pode ver que a gente tem. Contraste. De letra. Temos contraste. Não só de cor. Mas temos contraste de letra. De fonte. Repetição. Repetição tanto de forma. Temos contraste de forma. Temos alinhamento. Proximidade. E equilíbrio. Agora vamos colocar a nossa modelo aqui dentro. E vamos tratar. Antes disso eu vou colocar a data aqui. Vamos colocar. Pronto. File. Place Linked. Vou pegar a modelo. Vou colocar aqui. Por que que eu estou colocando ela como um link? Porque agora. Vou largar ela aqui dentro. E vou editar essa imagem. Dois cliques. Ah. Vamos salvar isso aqui primeiro né. Vamos salvar nossa arte. Bom. Agora vamos tratar a modelo. Dois cliques. Para abrir esse link. Vou pegar. Uma ferramenta de seleção. Qualquer uma. Select Subject. Select Mask. Refinar as arestas. Vou passar aqui. Esta ferramenta. Se quiser saber um pouco mais sobre recorte de cabelo. Eu fiz um vídeo semana passada. Vou deixar aqui no. Link aqui nos cards. Ela já é uma loira com fundo amarelo. Então isso já dificulta um pouco o recorte. Eu já peguei de propósito. Posso dar uma conferida aqui na máscara. Como é que está ficando. Por enquanto está bom. Salva. Vou salvar um PSD. Porque agora ele tem que relincar lá. Pelo PSD. Porque ele está sem fundo. E agora eu vou relincar. Botão direito. Relinc. E vou pegar o PSD. Agora vamos colocar. A modelo. Dentro dessa bola. Control T. Vamos deixar o pivô aqui. E vamos aumentar. O modelo é bem aqui na regra dos terços. Aqui nesse ponto de ouro. Voltar lá para fora. Segura. A seleção da elipse. Agora eu vou com o shift com o laço. Vou pegar essa parte. E vou colocar uma máscara. Só na modelo. Agora eu vou colocar dentro da elipse. E vou colocar uma sombra interna. Ok. Botão direito. Create layer. Esse aqui eu posso colocar também. Dentro da modelo. Para fazer essa. Interação da sombra. Segura o option ou alt. Na máscara. Pega um brush. Em modo normal. Volta. Para mudar lá é. Alt shift. Ou. Vai para o overlay. Alt shift N. Vai para o normal. Agora eu vou dar uma melhorada nessa modelo. Dois cliques. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou duplicar aqui. Control J. E vou aplicar um filtro de pele. Que eu tenho. Que eu gosto de usar. Que é esse filtro aqui. Vamos colocar. Não tão alto. Botar como médio. Ok. Está aplicado. E agora. Eu. Tiro ele todinho da imagem. E vou colocar em clipping. Para aplicar só onde eu preciso. Vou pegar um brush. Normal. Aqui está falhada a máscara. Aqui. B. Passa para o overlay. Shift. Alt. O. E aí ele vai devolver aqui. Pronto. A luz está. Vamos colocar agora. Um volume automático. Vamos colocar. Esse da. Se quiser essa action. Só me pedir aqui nos comentários. Ok. Fui. Então isso aqui fez. Esse volume automático. As sombras. E esse é um contraste. Está tudo aqui dentro. Ok. Vamos duplicar tudo. Shift. Alt. Ctrl. E. Duplica tudo em uma única layer. Filter. Order. High pass. Vou colocar aqui uns 65. Para dar outro volume. Alt. Shift. F. Para dar soft light. Dois cliques. Diminuir aqui para não pegar tanto nos pretos. Alt. Para dar uma difusão. E aqui também no branco. Está um pouco forte. Diminui a opacidade. 50%. Elementa move. 50. Pronto. E agora eu acho que está muito amarelo. Selective color. Vou pegar o amarelo. Vou diminuir um pouco o amarelo. E o vermelho. Vou tirar um pouco. Colocar se é. Sem tratamento. Com tratamento. O S. Aplicado. E agora vamos jogar para as outras artes. Tenho tudo organizado aqui. Está tudo pronto. Liga aqui essa outra arte. É só eu selecionar aqui tudo. Inclusive o fundo. Alt. E jogo aqui dentro. Pronto. Tudo organizado. O que eu preciso fazer agora? É só colocar. Linhas guias. View. New guide. Somente na 350. 50. Ok. Já tenho meu respiro aqui. Agora é só selecionar. Vamos pegar aqui primeiro. WhatsApp. Insta. Behance. WhatsApp. O número. E o summer. Desce. 18. Sobe novamente. Nossas linhas. Vamos jogar lá para baixo. E eu posso pegar essa outra bolota. E aumentar um pouco. E assim eu posso ir criando minhas artes. E isso vai tornar muito mais fácil. E mais rápido. E você pode alterar. Por exemplo. Essa arte. O fundo. Ele fique com a cor. Fica aqui. Quero que a modelo fique preto e branco. Só que a modelo aqui. Em vez de eu dar dois cliques. E abrir a modelo. E passar preto e branco. Eu já vou jogar aqui em cima. Um gradiente map. Esse gradiente map. Eu vou pegar o preto e branco. Então de certa forma. Fica bem fácil de você criar suas artes. Se tiver alguma dúvida. Comenta aí. Que eu vou ter o prazer em te responder. Deixa um like para ajudar na divulgação. E ativa as notificações. Um abraço. Até a próxima. E ativa as notificações. E ativa as notificações.